Sabe o que vai acontecer semana que vem? O Bloodline contra o DIY e o Street Profits. Quatro de vocês vão me reconhecer. Então, para que vocês entendam o problema que vocês têm pela frente. No primeiro dia que eu tomei conta do Bloodline, eu sacrifiquei o meu irmão, o Jimmy. Depois, eu tirei fora o Homem Sábio, o Paul Heyman. Na sequência, eu acabei com o Roman Reigns. Não apenas bati no Roman Reigns, mas tirei dele o colar, o La Fala. E com isso, é o meu direito de ser chamado chefe da trilha. Imagine se eu fiz isso com a família, o que eu vou fazer com quem não está na minha família? Quatro de nós, vamos rebentar com vocês. E também Cody Rhodes e Kevin Owens. Eu não quero saber quem vai vencer amanhã. Porque qualquer campeão depois da manhã, saiba que o chefe da tribo está vindo por você.